Irmãos e irmãs, falamos neste final de semana a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões deste ano. Ele vai lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, e retira da parábola do Banquete Noticial o tema para a reflexão deste dia. Os convidados recusaram o convite. O rei chateado vai dizer aos servos, íde-as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontráis. Alguns aspectos importantes da evangelização aparecem no contexto desta parábola e sobretudo da vida de Jesus. Como discípulos missionários de Cristo no percurso sinodal, o tema da evangelização no mundo contemporâneo é o forte apelo a impulsionar toda a atividade pastoral da igreja. Ide e convidai. A missão como ida incansável e convite para a festa do Senhor. Dois verbos que expressam então o núcleo da missão. Ir e chamar, convidar. A missão é ida incansável rumo a toda a humanidade para convidar ao encontro e à comunhão com Deus. Incansável. Assim como Deus, grande no amor e rico de misericórdia, está sempre em saída ao encontro de cada ser humano para o chamar a felicidade do seu reino, apesar da indiferença ou da recusa. Jesus continua a bater a porta, mas da parte de dentro, para que o deixemos sair. Muitas vezes acabamos por ser uma igreja que não deixa o Senhor sair, que o retém como propriedade sua, quando o Senhor veio para a missão e quer que sejamos missionários. O banquete é o segundo aspecto que o Papa toma desta parábola. É um banquete com uma perspectiva escatológica e eucarística da missão de Cristo e da igreja. Não é um banquete somente que deixa o mundo material, mas é o banquete da vida eterna, a imagem da salvação final no reino de Deus, já em realização com a vinda de Jesus, o Messias e Filho de Deus, que nos deu a vida em abundância, simbolizada pela mesa preparada, com carnes gordas, acompanhadas de vinhos velhos, saborosos, quando Deus aniquilar a morte para sempre. Por fim, o terceiro aspecto desta mensagem, todos, a missão universal dos discípulos de Cristo e a igreja toda sinodal, missionária, tem como perspectiva ou tem como destinatários do convite, todos, sem excluir ninguém, todos. Por conseguinte, cada uma das nossas missões nasce do coração de Cristo, para deixar que Ele atraia todos a si. Portanto, a missão para todos requer o empenho de todos. Peçamos então à Virgem Maria, que obteve de Jesus o primeiro milagre, precisamente numa festa de núpcias em Caná da Galiléia. O Senhor ofereceu aos noivos e a todos os convidados a abundância do vinho novo, sinal antecipado do banquete nupcial que Deus prepara para todos no fim dos tempos. Também hoje peçamos a sua intercessão materna para a missão evangelizadora dos discípulos de Cristo. Com o júbilo e a solicitude de nossa Mãe, com a força da ternura e do carinho, saiamos e levemos a todos o convite do Rei Salvador. Santa Maria, estrela da evangelização, rogai por nós.